Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Assembleia Legislativa a honrosa presença de Jorge Salomão, poeta, escritor, compositor, tem mais de 70 músicas gravadas, vários livros escritos. Jorge, é um prazer enorme te receber aqui, uma alegria receber a sua presença aqui e a sua... Eu sei que você vai dar uma grande contribuição aqui nesse dia histórico para a Assembleia Legislativa. Uma alegria muito grande estar aqui, porque é sempre bom trocar ideia e conversar. E essa roda, essa é a verdadeira roda viva, porque os entrevistadores maravilhosos. Exatamente, nós vamos, como você é uma pessoa muito especial, nós estamos fazendo uma entrevista especial. E vai ser diferente hoje o Em Discussão com Vida, porque nós estamos também recebendo a honrosa presença aqui do Cláudio Leal, que é jornalista, especialista na área de cultura, e também com o Rubens Carsone, que é ativista cultural, especialista em contracultura. Então nós vamos dividir aqui a entrevista, porque é muita responsabilidade fazer sozinho essa entrevista com você. Então a gente vai dividir aqui a honra e a responsabilidade. Mas por tudo que você representa, representa para a cultura brasileira, para a resistência contra a cultura, a gente vai falar de vários assuntos. Eu só queria fazer, introduzir a primeira pergunta, que você falasse um pouquinho de Jequié. Como que foi a sua formação, o seu interesse pela literatura, como que é a sua... Bem, eu nasci no interior do Brasil, Jequié, Bahia. Minha mãe era sertaneja e meu pai sírio. E desde pequeno, eu e o Ali, meu irmão, que já não está mais aqui, nós sempre lemos muito, ouvíamos rádio nacional, estávamos sempre antenados com o sucesso, com os cantores, com as melhores coisas. E minha mãe sempre leu muito e nos ensinou, nos orientou no caminho da leitura. Uma cidade mediana, de filhos de latifundiários, com todas essas situações que a gente já conhece brasileiras, eu menor e o Ali dois, três anos maior. E nós terminando, nós tínhamos uma atuação na cidade bem forte, porque a gente era comum. Não era, não tinha pose, não tinha nada disso. Simplesmente a gente lia, a gente tinha opinião, a gente gostava de inventar coisas. Nós fazíamos teatro lá em casa, com nossas primas, era engraçadíssimo. Eu e o Ali, tinha uma mesa enorme assim, a gente, olha, você vai fazer a borboleta, então você vai andar e cai. E as meninas ficavam lesadas, assim, a gente morre e perde-se. Então, a gente sempre teve um fluxo de oniseco nas coisas, sabe? Essa vontade de querer realizar, de fazer, de bolar coisas. Nós criamos o Clube Filatélico de Chiquiá. O Ali inventou um dia, nós temos que fazer esse Clube Filatélico. Eu falei, mas o Ali, que loucura! Aí, de uma hora para outra, a gente estava correspondendo com a Suécia, recebendo o selo, mandando o selo. Isso tudo era nossa vida. Minha mãe, meu pai morreu muito novo, 50 anos. Meu pai era dono de uma loja, uma pessoa muito sensível, muito bacana, chorava, ouvindo Ave Maria no Morro, Barracão de Zinco. Ele era apaixonado pelo Brasil, que ele veio muito cedo para o Brasil. Ele veio com 12 anos com o pai dele, da Síria. Vieram para São Paulo, para Santos. Não gostaram. Tinha os patistas, eles foram para Salvador. Aí, logo, meu pai ficou sozinho, porque o pai dele faleceu. E meu pai foi pelo interior, viajando, mascateando, aquelas coisas. Mas meu pai também era um homem muito inteligente, ele falava fluentemente francês. Então, isso tudo era bacana. E meu pai ficava de madrugada ouvindo as rádios lá na Síria. Lembra a gente meio criança, dormindo, ouvindo aqueles sons. Então, nossa formação sempre foi essa. Uma formação aberta, que graças a Deus segura até hoje. Minha mãe também não está mais aqui. Mas nos ensinou isso, a ter um espírito bacana, democrático, aberto, influenciador, modéstia à parte. Porque eu não consigo falar nada que não tenha receptividade. Eu gosto de influenciar o jeito de falar. Porque, você sabe, tem coisas opacas que, quando não dá, a gente sai de baixo. Isso é uma posição política ou cultural. Mas tem coisas que conseguimos com esses anos todos. Muitas aberturas, muitas confluências boas. E por essa praia aí nós vamos andando. E aí você vai para Salvador fazer filosofia, vai para a universidade? Ah, eu fui para Salvador logo depois que eu acabei. Porque antigamente era ginásio e tinha um clássico científico. O Ali já tinha ido para Salvador, ficava me mandando um monte de coisas. O Ali Salomão foi estudar em Salvador? Que curso que ele foi? Foi para a universidade? O Ali, não. O Ali foi fazer o clássico no Colégio Estadual da Bahia. E eu fiquei em Jiquié recebendo só as coisas que o Ali mandava. O Ali é peça, uma peça ele mandava. Antigamente era pelo correio, né? Demorava dias para chegar. Mas quando chegar, para mim, era uma alegria. E tudo, eu olhava aquelas coisas. O Ali ia passar férias. E eu fui o ano seguinte. Era muito engraçado. Não tinha estado asfaltada de que era Salvador. Nós passávamos, saímos seis horas da manhã para chegar em Salvador às seis da tarde. E nós fomos aprendendo com a vida tudo aquilo que já estava acumulado dentro da gente. Romance nordestino. Tudo o melhor que a gente via na Rádio Nacional e tal, vendo a vida brasileira. Quando o ônibus parava em Milagres, era uma maluquice. Porque tinha gente vendendo cobra. Cobra enrolada no pescoço. Tínhamos garotos, que eram uma família. Eles, o ônibus parava, eles iam para o tubo de gasolina Xerac. Depois eu fiquei sabendo que eles não comiam. E cantavam. Cantavam aquelas coisas doloridas, aquelas coisas super bonitas. E a gente aprendendo com isso tudo. A vida, o que era a vida. E nós tivemos uma vivência muito engraçada. Porque o Ali morava num pensionato, eu e outro. A gente pegava um ônibus de baixa de sapateiro. A rodovia era assim. Passava pela baixa de sapateiro inteiro. A mitológica baixa de sapateiro é isso, na minha cabeça. Cine Jandaya, aquela coisa meio tortuosa. Ao mesmo tempo que a música já tinha dominado o mundo. O mundo entra na baixa de sapateiro. Sabe? São coisas enriquecedoras. Que eu acho que são pérolas que nós fomos acumulando. E foi nesse período em seguida que você conheceu Caetano, Gil, os tropicalistas? Não, o Ali conheceu Caetano. Quando o Caetano fez uma peça do Álvaro Guimarães, o Ali mandou o folheto para mim e ainda estava em Giquiá. A peça, não me lembro qual era a peça. Era a medida do homem, uma coisa assim. O Caetano parece que fazia uma coisa no piano. Tocava ao vivo. Primeiro dia de aula que eu fui no ano seguinte para Salvador, eu vou para o colégio. O Ali morava assim numa região mais acima. Passávamos pela rua que nasceu Dorival Caymmi, o Bangla. E eu ia para um pensionato e o outro na Rua da Independência. Nisso eu vou para o colégio. O primeiro dia tem uma menina vindo assim, toda essa peca, pulando. E quando entramos na sala, sentamos juntos. Era a Dedé que depois se transformou na mulher do Caetano. Ela já namorava com o Caetano. Então as pontes vão aparecendo na vida. Depois eu abandonei esse pensionato, porque estava péssimo. Fui morar numa casa de uma amiga que recebia rapazes e não dava comida nos barris. Ô Jorge, nesse período em Salvador, a sua primeira militância cultural é no teatro. Você monta a Brecht, monta Joaquim Manuel de Macedo. Você é assistente de direção de Luiz Carlos Marcel em Morte e Vida Severina. Por que você se afastou do teatro posteriormente? E qual foi a importância dessa montagem do Morte e Vida Severina, que você considera até superior a que se foi muito mais afamada? Exatamente. Nesse íntero, eu fui morar nos barris. E o Ali já estava mais adiantado, fez vestibular para direito, estava comendo no restaurante universitário. Eu era muito magro, eu era esquelética, etc. O Ali falou, Jorge, vamos fazer o curso de direção de teatro, porque você tem direito a pegar o restaurante universitário e você gosta de teatro. Aí eu me animei todo, fui, me matriculei, fiz as aulas com Luiz Carlos Maciel. Nós éramos poucos no curso de direção. Eu logo me destaquei bastante, porque eu sempre gostei de falar um pouco. E o Maciel me convidou, eu tinha 16 anos, para ser assistente de direção do Morte e Vida Severina. E começamos a fazer. E nisso, eu já... Antes, eu tinha como... Ia fazer a refeição na casa de uma senhora que canhava a porta, um dos maiores mitos que eu achava, que era Glauber. Que ele quer falar com minha mãe, que tal, todo torto. E por aí as coisas foram se unindo. E Glauber, na época do Morte e Vida Severina, estava montando O Deus e o Diabo. E ele ia o tempo todo lá assistir. Você fez uma pergunta bacana. Eu fiz o primeiro espetáculo, foi dois anos depois. Eu tinha um grupo político com João Jorge, filho do Jorge Amado, Paloma, filho do Jorge Amado, Máriozinho Cravo e uns outros amigos. Nós tínhamos uma participação política com as coisas de época. Passavam, distribuímos panfletos por baixo da porta. O Jorge S. L. dizia, cuidado, olha a ditadura. Mas a gente, você sabe que é jovem, tem que ser espuleta. E nós éramos espuleta mesmo. Resolvemos fazer um grupo de teatro. Aí escolhemos uma peça bem simples, Joaquim Manuel de Macedo. Na época estava começando... O Macaco da Vizinha. O Macaco da Vizinha. Que era uma comédiazinha boba, uma mulher que é casada, trai o marido, etc. Aí estavam surgindo os Beatles. E eu já estava todo intoxicado com aqueles sons e mais doido, etc. Inserir várias músicas dos Beatles, cenas de cinema mudo, mudamos. O espetáculo ficou lindo. Tinha umas coisas de luz louca. Meio que depois veio se afirmar muito como coisa lisérgica. Eram intactons, vibrantes. O que é o jovem? O jovem é pique, é impulso. E foi isso que eu botei toda a força nesse espetáculo. Uma hora para outra ganhei todos os prêmios. Melhor espetáculo do ano, melhor não sei o quê. Melhor não sei o quê, melhor não sei o quê. Fomos andando. O ano seguinte eu fiz A Boa Alma de Sete Suan, no Teatro Castro Alves, que recebeu na estreia uma boa crítica do Yami Schaus, que era o crítico mais famoso de teatro do Brasil, do Jornal do Brasil. Ele fazia a estreia. Foi um espetáculo muito difícil para mim. Porque era um espetáculo que tinha quase 30 atores. E eu tinha simplesmente 17 anos. Fiz uma peça, fui conceituada como o maior. Da hora para outra estampa em todos os jornais e tudo. E o espetáculo seguiu a mesma linha louca do primeiro. Os deuses de Cia Terra, ao som do mágico, ao Mr. Two, dos Beatles. Aí entrava, porque era uma cidade, né? Os deuses vêm para essa cidade para ver as contradições do homem, etc. E eu inseri estones e tudo. Era uma loucura. E como a direção estava meio difícil, era bem novo. E eram 30 atores. Eu dizia, olha, fica uma fileira aqui de atores. Corre todo mundo para o lado de lá. Então eles coriam para o lado, coriam para o outro, coriam para o outro. E por aí nós fizemos esse espetáculo. Foi muito bacana. Logo depois rolou o Ato 5. Você estava em São Paulo, em 68, ainda na Bahia. Não, eu ia e voltava. E por que você se afastou do teatro? Eu me afastei do teatro. Primeiro porque o teatro, eu continuei fazendo alguns espetáculos contra a censura em Salvador. Depois vim nos anos 70, fiz algumas coisas, happen, em São Paulo, com vários atores, que eram confluência do teatro-oficina. Nós entrávamos num lugar, num restaurante ou num lugar público, e fazíamos, falávamos textos loucos, etc. Eu fui me afastando um pouco do teatro por questões econômicas mesmo, que não tinha patrocínio, o teatro estava todo bloqueado pela censura, estava muito caótico tudo isso. E as situações eram situações meio drásticas. E ao mesmo tempo a minha vitalidade como jovem, eu fui entrando em várias áreas, fui tendo experiências com alucinógenos, isso que foi uma coisa muito boa para mim. Então, abriu muito minha cabeça. Expansão, liberação sexual, um monte de coisas que foram unificando, né? Não abandonei o teatro. Não abandonarei nunca o teatro. Depois eu fiz o show do Luiz Gonzaga Volta para Curtir. 72. 72. Depois de uma fase muito difícil, que foi o ano 70, 71, foi uma rapa de taxa no Brasil. Primeiro pela repressão, porque se estendeu pesadamente. Segundo, era a situação da gente econômica. Nós não tínhamos nada. Você foi preso? Eu fui preso aqui em São Paulo em 74, com esse grupinho, que nós fazíamos apresentações esporádicas nos lugares. Eram vários atores, inclusive os atores muito bacanas. Tinha a Selma Caronese, que eu não sei mais se está viva. Tinha uns outros atores. E tudo era assim, conversado de um jeito livre, para uma ação. Entende? Não era um teatro convencional. Era uma... Nós bolávamos uma ação. Então, um, dois, três, vamos entrar num lugar, aí cada um... Então, a gente agitava. Aqueles lugares eram Piolim, eram um monte de lugares, assim, etc. Teve uma situação muito difícil, que na época, um dos atores, eu não sei quem foi, vendia alguma coisa alucinógena, e teve problema com a polícia, e nós fomos todos presos, o que foi uma situação muito desagradável para mim, porque eles nos espancaram muito, etc. E depois a gente vai renascendo. A vida é um renascer incessante. Não é? Não dá para... Ô Jorge, como é que era a expressão da sexualidade para a sua geração? Você sente que, de algum modo, era mais livre do que hoje? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que foi muito bacana toda a experimentação de liberação geral de códigos, de formalidades. Por exemplo, eu tive experiências fantásticas, e não via... A gente não via questionamentos muito formais nisso, isso não feria, era agradável. Hoje eu não sei, eu acho... Eu não sei, eu não posso falar que eu acho jovens limitados hoje, porque eu gosto da juventude, eu torço pela juventude, entende? Eu tenho muitos amigos jovens, e eu só falo essas mesmas maluquices que eu falo em qualquer lugar, porque eu não vejo situação de um discurso ser um discurso formal, encobrir coisas que você fez, que não fez, porque tem muita gente que, de uma hora pra outra, se cristaliza numa parte acadêmica. Eu não me vejo nesse formato. Então, estou sempre influenciando, incentivando, não sei se chamaria isso de maluquice, incentivando o viver bacana, entende? Eu tenho muitos amigos jovens, e mando ler, mando namorar, namora, brinca, se diverte, sabe? Isso dá caldo, né? Jorge, e a música? Como que entra na sua vida? A Bossa Nova te influenciou? O Tropicalismo? Totalmente. O que te influenciou? desde que é, nós ouvíamos, eu e o Ali, muito, ela fitijera naqueles, bolachonas, que tinha uma vitrola lá em casa, né? Mas minha irmã, minhas irmãs, eram bem caretas, ouviam assim, rei cônif, o melhor, a NETKINCOA, aí melhorava. Um belo dia, eu e o Ali, vimos o disco, Chega de Saudade, tinha uma loja em Jiquiá, que vendia as bolachas. Nós ficamos loucos com o João Gilberto. Foi uma verdadeira revolução na nossa vida. A música na minha vida aconteceu, eu, antes de morar nos Estados Unidos, no final dos anos 70, Torquato Neto, e como ali fizeram a revista Navi Louca, eu escrevia e tinha vergonha, escondia. E o Torquato sempre dizia, me mostra, vai, mostra, e tal. E aconteceu que eu estou na Navi Louca, hoje a Navi Louca é uma revista respeitadíssima, no mundo inteiro, estudo em Harvard, como uma das melhores publicações da Contra a Cultura. E nisso eu fui andando, fui andando, terminei que eu me casei, fui morar em Nova Iorque. A música, para mim, era uma coisa assim, não era um fazer. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que aí minha vida ficou outra, a vida ficou diferente, eu me separei, achei o Brasil todo estranhíssimo, porque eu estava naquele modo de vivendo americano, que eu cheguei muito conflituado com tudo que estava se passando no Brasil e algumas opções libertárias, como, por exemplo, trabalhar, fazer dinheiro, de um jeito amplo, entende? Trabalhei com várias coisas na minha vida. Levei caixa de tomate de um restaurante para outro, pintei apartamento, fiz mudança, mas tudo de um jeito maravilhoso. Por quê? Eu via que o barato, que eu sentia uma defasagem no Brasil, lá se completava, que era o tempo de trabalho e a recompensa por isso. E foi muito bom, porque quando eu fui morar em Nova Iorque, Nova Iorque é uma cidade que eu amo muito até hoje, que foi uma cidade que me deu um novo respirar, depois de toda aquela fase confusa de prisão, etc. e tal, eu vi tudo o que se podia, pode acontecer. Hoje eu estava a folha, está lá, Paul Taylor morreu, eu vi Paul Taylor dançando, eu vi Ginsberg falando, eu via tudo o Orr andando na rua. John Cage. John Cage. Eu fui, eu dei a nave louca para o John Cage. Então, teve esse fluxo muito bonito de unir a coisa que eu podia fazer em horários de trabalho e recompensado financeiramente, coisa que no Brasil, para mim, era zero à esquerda. E, ao mesmo tempo, completando com isso, dessa vivência de coisas. Eu trabalhava em mudança com os americanos, três metros de altura, eles passavam lá em casa às sete horas da manhã já completamente bêbados. Então, eles faziam mudança e eles não sabiam nada. E eu todo bacaninha, acordava, cadê o mapa? Aí, eles me davam, eu fazia a orientação e, na hora da mudança, eles me davam nos apartamentos. Eu falava, pega isso, pega aquilo. E aqueles homens brutos, amorte, pera. E eu, no final do dia, tinha um bom dinheiro, o que era ótimo. Então, uniu uma coisa à outra. Então, essa vivência de Nova Oco para mim foi muito renovadora. Quando eu voltei para o Brasil, aconteceu um novo baque na minha vida. porque o Brasil estava completamente diferente do Brasil. Isso que ano que você volta? 85. Eu já não tinha mais amigos, tinha contado de dedo ali, Cícero, o Caetano estava morando em Salvador, estava vindo. Então, meio confuso essas histórias. Mas aí você conhece Cazuza, nesse retorno. Conheço Cazuza, que comecei a adorar essa turma de São Paulo. Ou essa turma que eu conheci no Rio, Cazuza e outras pessoas que eram novos, eram jovens, tinham uma disposição não acadêmica para fazer coisas. E eu comecei a fazer cenários de show. Porque eu também já fiz vários cenários de show. Eu participei do Velô, do Caetano com o Luciano Figueiredo. Eu fiz Marina, Gil, fiz um monte de gente. Depois fiz uma fase toda de iluminação de show. Coisa que eu entendi há pouco, mas fui aprendendo Agora, Jorge, recuando um pouco, na época das Dunas do Barato ali no Rio de Janeiro, você viveu em muitas pensões precárias, você vivia duro. Muito. Mas houve momentos muito interessantes, como, por exemplo, a descoberta do Luiz Melodia. Você acompanhou de perto isso. Como é que foi? Acontece que eu era jovem, muito bonito, modéstia à parte, gostoso. Então, aproveitei bastante esse tempo que a juventude, o lado jovem, pode lhe favorecer. E, modéstia à parte, foi um dos, com Torquato, com Ali, um dos incentivadores com a Gal Costa, um dos incentivadores das Dunas do Barato. O Chacal era um menino muito bonito, um dia aparece com o livro minografado, a gente... Me lembro nós três sentados assim, eu ali e Torquato. Torquato tinha um short meio estranho, que não era short, não era bermuda. Eu sunga, eu era garoto, bonitão. Zé Simão estava nessa também. Zé Simão também. E apareceu o Chacal vendendo o livro minografado. Nós olhamos, tudo que a gente olhava, a gente vibrava de um jeito que aquilo já dava um... já colocava no estrelato. Mas que maravilha, o nome desse livro é lindo. Aí eu ali li um pedaço. Aí no outro dia Torquato, que estava escrevendo uma coluna, na última hora já botava que fazia as colunas na praia. Porque Torquato estava numa fase anterior a isso, muito difícil economicamente. Então, ah, o que você acha de escrever uma coluna na última hora? Eu falei, escreve na última hora e ainda tem um poder. assim, meio, sabe, revolucionário, pura lorota, que é gostoso a gente saber, né, mandar bala. E as colunas eram feitas ali. E como Melodia aparece? Ah, Luiz Melodia apareceu. Eu conto até no Face essa semana isso. O Ali descobriu Luiz Melodia numa tarde no Estácio com o Elliot Sique e a Rose. A Rose já não está mais aqui entre nós. era uma amiga nossa, muito bonita, Black, Chiquérrim, parecia Bianca Jaga. E, nisso, o Luiz Melodia o Ali conheceu. E eles, o Hélio, como era bem avançado, bem maluco, foram até um lugar chamado Suadouro. Sabe o que é Suadouro? Suadouro no Rio, nem sei se tem mais. Você está falando do Hélio porque nesse Suadouro quem administrava o Suadouro era uma bíblia bem gorda chamada Pepa que Melodia botou o nome de Pérola Negra que fez a canção. Nisso, nesse Suadouro, vou explicar para as pessoas, era um lugar que as pessoas, os travestis, as prostitutas levavam os clientes para a sessão sexual e no meio da sessão sexual tinha sempre um arrocho de dinheiro. E nisso, quando o cara descobria, tinha aqueles, mas como? Levaram meus documentos e dinheiro. Aí a Pepa pintava em cena e dizia, como é que é? Eu vou chamar a polícia. E isso, os caras saíam correndo. Nisso, o Melodia estava nessa história, o Ali convidou o Luiz Melodia para ir nessa pensão que nós morávamos na rua Viveiro de Castro, que tinha uma velhinha que ficava sentada na porta que o Ali dizia que era a prima de Oswald de Andrade. O Ali tinha essa capacidade maravilhosa de ele saber botar as coisas para cima. Ele via que na época eu estava muito triste, era 71, a gente morando numa pensão vagabundérrima de Itabique, eu, Zé Simão, o Ali e tudo. Chega Luiz Melodia, um ou dois dias depois desse acontecimento, com o violão com uma corda e começou a tocar e nós achávamos, ficamos deliciando, achando aquilo o máximo, etc. Logo um mês depois a Gal chamou o Ali para dirigir o Fatal e o Ali botou, mostrou o Pérola Negra que a Gal gostou e entrou no disco. A gente só vai fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Jorge Salomão e com o auxílio luxuoso aqui do Cláudio e do Rubens fazendo a entrevista. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos, do consumidor, da família, das crianças, do idoso, das minorias? O acesso à saúde é bem fácil. Procure a Defensoria mais perto de você. A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas. Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, O transporte coletivo não é regular? Então procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Olá, estamos de volta com o programa em discussão com vida. Jorge Salomão, hoje é o nosso convidado, poeta, escritor, compositor, ele é tudo. O Rubens vai fazer uma pergunta agora. Não, Jorge, eu vou pegar o mote do Cláudio aqui, nessas respostas que você deu, você citou coisas e pessoas que são icônicas da contracultura brasileira, da poesia brasileira. Você falou do Gal Fatal, Luiz Melodia, Torquato Neto, Eric Ficco, Alice Salomão, as dunas da Gal. E é um momento, esse momento da cultura brasileira é visto hoje em dia como momentos que se sentiam anos dourados na contracultura, mas ao mesmo tempo nós todos sabemos que o pano de fundo disso era uma ditadura militar violenta, brutal, repressiva, que censurava, mas ao mesmo tempo havia muita liberdade sexual. Muita criação, muita liberdade sexual. Olhando para o começo dos anos 70 e agora, século XXI, 2018, que querendo ou não a gente tem uma onda conservadora nas redes sociais também brutal, agressiva e baixa. Como é que você vê isso? Você que viveu esse tempo e você está vivendo agora. Eu acho que está mesmo. O mundo está uma onda conservadora muito grande. Mas eu acho que a gente não pode perder a peteca das coisas. Eu, por exemplo, estou sempre falando as mesmas coisas com mais categoria do que eu falava na época da experiência em si. Hoje eu vejo mais como um conceito que tem que ser aplicado. Entende? Eu não posso permitir ninguém chegando na minha casa e falando coisas ou na minha porta ou perto num lugar que eu esteja falando idiotice. Eu realmente tenho sangue quente. Mistura de sangue baiano com sangue árabe e tenho santos orixás muito perto e eu não permito isso. Você está num bar, numa coisa, chegar uma pessoa falando as maiores estupidezes, seja com mulher, com um homem, com uma pessoa mais forte, com homossexual, mais atuante, etc. Eu não permito. Por quê? Por formação cultural, eu sinto que, nessa hora, eu pulo no cavalo. Sabe? O cavalo branco, ele parte para cima. Então, a gente está vendo o mundo do jeito que está, com todas as conquistas, parece que foram para a lota do lixo, mas também muitas conquistas, outras apareceram. Eu acho que o que a gente pode fazer de bacana, de bonito, para o viver, para tudo, é não carregar mágoa, não carregar peso de coisas que não deram certo, estar sempre atuando de um modo livre, ou sempre muito companheiro, trocando ideias, porque eu acho que são fatos que vieram com os anos, muito subiram, né? Muito afetividade, a coisa tribal, a relação geral das coisas. Eu acho que isso é uma coisa que não conseguirão apagar. Ninguém apagará a nossa chama. Eu acho. Jorge, seus amigos sempre comentam a sua extrema e permanente alegria na diversidade. O que é capaz de afetar a sua alegria? O que pode te afetar? Essa é uma boa pergunta. É uma pedreira mesmo? Não, não é. Até porque, até porque no começo dos anos 70, você disse que você estava tristinho lá no 71, e a prisão te afetou muito também, né? Eu era tristinho. Eu tinha uma coisa assim, muito engraçada. Eu estou triste assim um pouco. Daqui a pouco, não sei, eu pego um mote qualquer, porque eu fico pensando no outro, nessas pessoas que não têm uma certa visibilidade, que têm um talento enorme, não têm... porque eu sou um... Dessa parte, um gigantinho, né? Eu me meto em certas coisas malucas. Eu, às vezes, invento... Não, eu quero fazer tal livro. Eu vou à luta, invento, eu boto as pessoas malucas. Eu digo, não, você fica com uma quantidade de x, me dá x, eu não distribuo antes. Entende? Vem inventar estratégia. Porque eu acho que o tempo não está favorável a quase ninguém para atividades mais livres, né? Está um tempo muito difícil, muito... Muito... Como é que se diz? Delicado? Não estou sem palavras. Mas eu acho que... Talvez seja isso. Não sei se eu tenho sempre muita alegria. Eu gosto de gente. Eu sempre gostei de gente. Você gosta de expressar alegria. Gosto de expressar alegria. E eu e o Ali sempre tivemos muito isso desde criança. Porque lá em casa andava muita gente. Sempre. E nós sempre liamos uma coisa ou outra. Em um monarque de farmácia, uma fase de Sócrates. Eu pegava o lençol, botava assim, saia andando, falando. O Ali também. E as pessoas que trabalhavam com minha mãe, porque lá em casa nunca teve empregados. Teve pessoas unidas. Pessoas eram igual a gente. Pessoas se formaram lá dentro de casa. E eu falando coisas. Olha, você vai formar. Cuidado com o casamento. Cuidado com esses namorados malucos. Faz, pinta, borda. Mas cuidar. Sempre dando esses conselhos liberais, mas com uma certa cautela. E nisso eles falavam assim, Madona Bete, esses filhos da senhora. Minha mãe caía na risada. Eles são malucos, né? A gente ficava andando com lençol, falando coisas. Enfim, por aí, eu acho que isso se estende até hoje. Jorge, deixa eu te fazer duas perguntas. Uma sobre o Ali Salomão, seu irmão. Você tinha uma relação afetiva com ele, mas o que ele representa, na sua opinião, para a cultura brasileira, para a literatura, para a poesia? Qual foi a importância do Ali, na sua opinião, para a música brasileira? Ah, eu acho que o Ali, o Ali fez coisas, o Ali, ele fez coisas maravilhosas. Entende? Para mim é muito difícil, assim, falar do Ali, porque nossa ação sempre foi muito paralela. Apesar de que, antes, um tempo, depois que eu voltei nos Estados Unidos, tivemos muito pega-pa-ca-pá. Normal... Vocês brigavam também? É, brigávamos, coisas de amor, coisas de amor. Nós fomos crescendo por diferentes áreas e coisas, e a gente tinha uns pega-pa-ca-pá de ciúme, o Ali tinha muito ciúme, às vezes, é, você está com quem, não sei quem, pá, pá, pá. Sabe, coisas de irmão, mas sempre muito amor. Alguém falasse alguma coisa de o Ali, eu pulava em cima, alguém falasse alguma coisa. De Jorge, ele pulava em cima, ele tem um texto no show da Gal, para sangrar, que outro dia eu peguei lá em casa, tomei um susto, ninguém quebra Jorge Salomão, eu falei, gente, o que é isso? Eu achei que era eu projetando o texto, aí fiquei lendo várias vezes. Enfim. Você é citado também numa música do Gil, uma do Caetano, uma música do Caetano, conteúdo, e o Jeca Total, não é você? No Divino Conteúdo, sou eu, Jorge Malte, maravilhoso, e Jorge Benjó. Jorge Benjó, na época era o Jorge Benjó, o Divino Conteúdo, que Caetano disse, somos nós. Caetano é uma flor de pessoa, adoro, nós somos amigos há muitos anos, e, claro, divergências, certas épocas, mas um amor absoluto, respeito também, entende? Xingamentos também, enfim, o Gil também. E o Gil fez uma música muito bonita, chamada Jeca Total, que tem uma história muito engraçada. Porque a música do Caetano foi outra coisa bem engraçada também. O Caetano estava vindo da Europa para fazer, estava em plena efevescência de 72, Gal a todo vapor, em cartaz, a gente já não estava mais, sentindo a ditadura, mas, mais, mais fluente nas coisas. o Ali dirigindo Gal Fatal, eu comecei a dirigir Luiz Gonzaga voltou para curtir, e Caetano estreou com o show da volta no teatro João Caetano. O show da volta mesmo de Londres. Caetano de Tamancos, e com buchezinho, e, e nesse show, eu não sabia, ele cantou a primeira vez o Divino Conteúdo, foi muito bonito, fiquei muito emocionado, a gente tinha aquele cabelo piramidal até aqui, mago, enfim, aquelas coisas. Ô Jorge, você conheceu o Caetano no final dos anos 60, mas como é que você vê assim a trajetória dele, que é seu companheiro geracional no tempo, como é que você vê o artista Caetano hoje? Ah, eu acho Caetano espetacular. Caetano, por mais que você discorde dele, o cara, se você pega alguma música do Caetano, ela te toma dos pés ao fio mais longo do teu cabelo. Então, eu outro dia estava conversando no Rio sobre isso, mas a posição às vezes política, eu digo, olha, meu filho, o viver dele e o ato dele como artista, ele desconstrói tanta coisa, essa coisa que a gente às vezes vai caminhando tão linear, querer formatar um posicionamento político. Olha, eu estava assim com as coisas com o Caetano, aí um dia eu vi a Gata Extraordinária no Medanô, Gata Extraordinária, eu pirei, falei, gente, porque todo arrepiado, entende, ele tem essa capacidade que tem os grandes artistas, de mover a atmosfera, entende? Então, cobrar alguma coisa dele, eu não sei, porque ele tem um sorriso muito engraçado, ele parece um desenho animado, ele parece, ele é uma pessoa, ele é muito afetuoso com todo mundo, ele tem uma relação geral muito boa com as coisas, não é? E como compositor, é uma coisa deslumbrante, eu acho. Eu posso ter tido receios em certa época, não, não, Mas isso passou. Passou, 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 é inabalável, eu gosto do jeito dele, eu gosto daquele jeito, olha, eu estou fazendo aqui, não, eu deixei o livro em casa, eu fiz a exposição no meio de tudo isso no Rio, no Oi Futuro de Ipanema, era uma exposição muito bonita, estava muito quebrado, Alberto Saraiva, que é o curador, um dia de noite, me liga, fala, ai, que bom, você atendeu, eu estou até atrás de você há dias, eu falei, oi Alberto, tudo bem? Eu preciso que você esteja nove horas da manhã, na porta do Oi Futuro de Ipanema, que eu quero fazer essa exposição, eu vi um livro, o seu eu fiquei louco, que é o Campo da América, bem, não dormi mais, acho que seis e meio já estava lá, pronto, fizemos a exposição, ficou linda, o Décio da Paz foi a exposição mais visitada, que eram letras enormes, composições de letras pequenas, grandes, com poemas meus, vidas, etc e tal, e eu fiz abertura, foi um frisson danado, meio Rio de Janeiro, etc e tal, e fiquei fazendo eventos paralelos, nisso, eu fui lançar esse meu livro, que é meu último livro publicado, a capa do João, meu filho, que está aqui, a conta capa é uma foto maravilhosa, da fotógrafa Helena Mocagato, que é uma fotógrafa paulistana, e nisso eu estou lá, autografando, uma fila enorme, eu estou vendo, vai ser um monte de abelha, era o Caetano chegando, com aquela simplicidade dele, aquela coisa, eu digo, ai meu sábio, eram mágicos, essas maluquices que eu falo, a gente se abastou, os fotógrafos fizeram a festa, foi lindo, foi lindo, então eu acho que o Caetano, ele tem essa capacidade, que tem os grandes artistas, de mover a atmosfera, é uma coisa louca, então não dá para você dizer assim, ele não é reacionário, ele nunca vai ser reacionário, o jeito dele é diferenciado, entende? A história do Gil, com o Jeca Total, é bem engraçada, que eu vou contar, estava eu, eu morava na Gávea, um dia eu saio passeando assim, final de tarde, início de noite, meio, eu morava numa casa com as pessoas, minha vida sempre foi, entre ter tudo e não ter nada, entende? Então essa balança, bem vagabunda, que pode subir, pode descer, tem gente que diz, ah, você agora só sai nas colunas, etc e tal, eu digo, meu amor, não é nas colunas, estou na Vogue americana, que eu fui no casamento do meu filho, fiz um discurso lindo, não tem culpa, a gente não pode controlar tudo. Então, voltando à história do Jeca Total, eu estou passeando no Leblon, cai uma chuva, eu fico embaixo do Cine Leblon, da Marquise, e se vê uma moça correndo toda molhada, chega a gente de mim, quando a Ava e a Sônia Abraga, eu falo, Sônia, tudo bem? Ai, eu tenho que gravar amanhã, maior chuva, etc e tal. Aí, ela disse, eu tenho que ir para casa, saiu correndo de novo, vai, vai com Deus, essas maluquices que eu falo. Eu estou assim embaixo, olho para cima, está passando o Jeca Macombeiro, com o Mazzaropi. Olha só a história. Nisso, passa a chuva, eu disse, eu volto para a Gávea, acho que eu vou na casa do Caetano, porque a casa do Caetano tem sempre as pessoas interessantes, ou desinteressantes, que a gente sempre conversa, degradeia, enfim. Quando eu entro na casa de Caetano, que eu aperto, ele morava no final do Leblon, a moça demorou para vir abrir a porta, está todo mundo sentado nas almofadas, olhando a cena que Gabriela está naquela, naquele telhado. No telhado. Olha, ninguém olhou para mim. Todo mundo assim, não batia o olho, a Sônia, com aquela cena, as pernas, sabe, abertas. Aí eu virei e falei, mas o Brasil é mesmo um Jeca total. Nisso o Caetano falou, o quê? Que bacana isso. Como é que é? Eu falei, Jeca total. Aí contei a história. A história. Dois, três dias depois, me lê com o Caetano. Jorge, você vai fazer o quê? Era de tarde. Eu falei, ah, eu estou por aqui, não sei, já almoçou. Eu falei, não, venha almoçar aqui. Quando eu chego, está o Gil, abre a porta, está o Caetano e o Gil sentados, e o Gil rindo sem parar. meio naquela fase, como é que é? A balança sobe, a balança desce, um convite para o almoço é tudo, sabe? A vida se abre como um leque, a partir de uma receptividade qualquer, não é? Isso que eu acho uma coisa ótima, eu gosto muito desse lado meu, entende? Não ficar muito marcado, sabe, com coisas. Eu sou meio uma pena solta no tempo, eu gosto disso. E aí o que é que o Gil fez? Aí o Gil pegou o violão, ria sem parar. Eu sério, não estou sabendo, o Gil, e começou a cantar. Como você cantou, e eu fiquei muito emocionado, eu falei, poxa, bicho, e Caetano ria, e ele ria, e eu comecei a rir também, enfim, foi muito bacana. E ele gravou no disco Refazenda, que eu acho um disco, uma obra-prima, porque eu estou lá, o disco, as composições são lindas, como eu adoro o Gil também, é uma pessoa que eu sempre estou encontrando, sempre está perguntando se eu estou morando em Jiquié. Jorginho, como é que está em Jiquié? Eu falo, eu não moro em Jiquié há anos, Gil. Enfim. Eu até brinco com ele, não, mas você não vê, eu estou no jornal, fiz uma performance, e tudo, é o Jorginho, eu gosto do jeito dele, grande compositor, grande músico, como o Caetano também. eu acho eles de uma grandeza que estrapola paredes, fronteiras, etc e tal, entende? É muito difícil hoje você ter, por exemplo, eu me considero uma pessoa de esquerda, mas o que é de esquerda? De esquerda é você brincar um pouco, ter um comportamento aberto, doido. Outro dia eu briguei com minha sobrinha, que eu peguei no braço, que falando sobre essa situação em todo o Brasil, ela virou para mim e falou uma frase que para mim foi mortal. Acho que até minha mãe levantou do túmulo, que minha mãe era democrática hoje o tempo. Ela falou, ah, para mim que venha mais golpes, eu estou pouco interessado com isso. Eu falei, e alto lá, você não pode falar uma coisa dessa. Eu te peguei no braço, menina, a menina ficou com lágrimas nos olhos. Quer dizer, um posicionamento que a gente também não pode ser muito violento. Você tem que... Saber, ela falou, foi uma frase, enfim, só. Vamos lá, cadê? Você teve também uma experiência como iluminador da Gal. Foi. Conta para nós. No show cantar. No show cantar. Foi essencial, agora volto no tempo. Eu tinha sido preso em São Paulo, o Ali me tirou, eu estava muito deprimido, porque foi muito pegado, deram muito bofa, na parede. Eu e todos os companheiros. Ai, companheiros que eu digo, os que estavam comigo naquele dia, que nos colocavam numa cela com todo tipo de ladrão. o que era também simpático. Tinha uns senhores muito educados, que... Como é que chama aquilo que... Quando dá um bico de cheque... Ah, estelionatário. Estelionatário. Tinha um... Me lembro de um senhor gordo, cabelo branco, muito educado. Ficava olhando. A gente... Criança. E nisso os policiais sempre entravam e... Pá, pá e tal. Eu saí deprimidíssimo. Um advogado viu minha foto na capa do Notícias Popular, com todo mundo. Ligou para o Ali, que eu já tinha anteriormente tirado o Ali da prisão, que o Ali foi preso em Itaúna, em 68. Depois, aqui em São Paulo, antes de mim, eu vim, tirei o Ali com esse advogado. Ele ligou para o Ali, o Ali veio, conseguiram me tirar e tirar mais algumas pessoas. Eu voltei no voo com o Ali. Ai, morrendo de medo e tudo. E aos poucos eu fui perdendo a voz. Ainda temos um tempinho para falar? Tem quatro minutos. Fui perdendo a voz, fui perdendo a voz completamente. Ficava sentado assim, um apartamento que o Ali tinha. o Ali dançava, fazia todo tipo de coisa. Baixou, caboclo, velho, abandonado, não dava uma palavra. Nisso, comecei a balbuciar alguma coisa ou outra, que o Ali trazia frutas, e dançava, e falava maluquice. Isso um dia apareceu o Caetano, que estava vindo da Bahia, para morar de novo do Rio, e falou assim, você não quer fazer a iluminação do meu show? Não, não. Depois que eu fiz o Caetano, eu vou dirigir a Gal Cantar, no teatro da praia, você não quer fazer? Aí aquilo deu um fluxo em mim. Fui para o teatro da praia, era super primitivo o jeito que se fazia coisa. Era eu e o homem puxando, vai, vai, agora entra tal foco. Ai, ai, entrou. Agora o outro. Então, aí fizemos uma iluminação super detalhada, eu comecei a trabalhar com o Caetano, parecia uma arquitetura, porque a Gal dançava aqui, a luz se bifurcava aqui. Eu comecei a me animar de novo, a falar e tudo. Depois fiz a iluminação do Caetano, do Gil. Ô, Jorge, e sua virada para a performance? Como é que se deu? De forma social? Aí é o seguinte, a virada para a performance é depois que eu voltei dos Estados Unidos, entende? Que eu comecei a fazer letra de música, eu fazia e não mostrava. O Antônio Cícero e o Alisson são responsáveis por isso. Eles falam, mas você fala frases tão bacanas. Eu falei, mas eu acho que não dá numa melodia. E ficavam me espetando. Me espetando. nisso eu fazia o show da Marina Lima, o show, eu acho que era Fugaz, que eu fazia o cenário e fazia a luz. E tinha aquela banda que era muito legal, Nico Rezende, um monte de Léo Gândima, o Lobão tocava a bateria. Nisso, eu também fazia atividades paralelas. Eu estava fazendo, eu estava fazendo uma foto para uma revista com paralama de sucesso, que estava estourado no início, na praia de Ipanema. Nisso passou o Nico Rezende, ah, vamos trabalhar. Você perguntou sobre música, né? E performance. Ah, sim. Aí eu comecei a fazer, fiz noite que estourou, fiz etc. Aí depois, eu começando com o Antônio Cícero, na época que fizemos o Manifesto Supernovas, que é o manifesto que está aqui, nesse livro, foi publicado simultaneamente, no mesmo dia, 11 de outubro de 1985, nos jornais do Globo, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil. Nós fomos convidados para uma abertura de uma coisa na PUC. Olha a maluquice que é. Aí eu, conversando muito com vocês, vamos aproveitar ele, esse manifesto, vamos. E tinha um performer, maluco, magrelo, que eu nem sei se ele está vivo e tudo. Ele tinha uma roupa de plástico, de plástico, transparente, e que ele jogava uma Coca-Cola, assim nele. Quando ele levantou para fazer isso, a roupa abriu aqui tudo na PUC, saiu todo o material para fora. Foi um escândalo na PUC. E a gente, aí que eu me terminei falando no texto, o Cícero também, foi a primeira vez assim, da performance. E Cícero gostou muito, depois combinamos fazer, eu fiz os Monstros Acordam Cedo, que Cícero não gostava de palco e eu, já todos atrelados. E lá para cá, eu tenho feito muitas apresentações performáticas, mudaste a parte com bastante vigor, vitalidade. Eu acho que palco é um momento que você, é um momento sublime, entende? Eu fiz o, eu fiz os Monstros Acordam Cedo, foi um grande sucesso, fiz aqui em São Paulo também, que era uma performance que eu tirava a roupa toda, que a Folha de São Paulo me deu uma matéria enorme chamada Escritico Cultural de Jorge Salomão, que eu dançando com Luísa da Boscópica, essa é a tola. Depois eu fiz, eu não sou um poeta, sou um malabarista, que virou um grande sucesso no Rio, e recentemente, eu sou o que espalha, e aí eu tenho feito uma coisa aqui, outra ali. Jorge, só o nosso tempo está totalmente encerrado, mas eu queria que só você lesse o poema para a gente encerrar o programa, e depois você tem tanta coisa para falar, tanta história, tanta trajetória, que a gente vai ter que fazer um segundo programa com você, talvez um terceiro, um quarto, Rubens e Cláudio, tá bom? Para encerrar, você vai ler um poema. Pode ler um poema? Vamos encerrar, lendo um poema. Então, eu vou ler esse meu livro, meu último livro, chama-se Todas as Manhãs. Recentemente, eu dei para o Frejá, que ele deve estar musicando para um disco que eu pretendo gravar breve. Então, é assim, Todas as Manhãs... Não pode tirar a roupa, viu? Não, sem tirar a roupa agora. É sério, para meus amigos de todo o Brasil, Todas as Manhãs, canto para subir, no passo a passo, nos sonhos, no porvir. Todas as Manhãs, alimento esperanças, quem sabe alguma, alguma coisa seja. Todas as Manhãs, grito por viver, clamo ao sol por mais justiça, abro o leque da solidariedade. Todas as Manhãs, sou mais eu, sendo mais justo em todas as medidas. Todas as Manhãs, danço minhas manhas, abrindo as manhãs. Muito bem. Obrigado, Jorge e Salomão. Obrigado, Rubens, Cláudio. Obrigado a você. Um abraço. Um abração. Vale a pena. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto